Mais dois laboratórios poderão fazer análises do coronavírus no Brasil, um em São Paulo e o outro no Pará. A Fundação Oswaldo Cruz, que já era autorizada, anunciou que fará reuniões de acompanhamento sobre a evolução do vírus. Representantes do Ministério da Saúde visitaram os laboratórios da Fundação Oswaldo Cruz nesta quinta-feira. O objetivo, ver de perto como são feitas as análises dos casos suspeitos de coronavírus. Os exames são realizados a partir da coleta de duas amostras de secreções retiradas da boca ou do nariz do paciente. Uma delas segue para um laboratório regional em cada estado. Outra é enviada para Fiocruz e agora poderá ir também para o Adolf Lutz, em São Paulo, e o Evandro Chagas, no Pará. Juntos, eles formam uma rede de vigilância do vírus. A partir da próxima segunda-feira, a Fundação Oswaldo Cruz vai realizar reuniões semanais para acompanhar a evolução do coronavírus. Os encontros, chamados de salas de situação, vão reunir integrantes das secretarias municipal e estadual de saúde, além de representantes do Ministério da Saúde. Nós vamos estar rotineiramente analisando as informações que nos chegam, por intermédio das notificações, por intermédio dos dados do laboratório, por intermédio de quem está atendendo nas clínicas, ou seja, se consolidam um conjunto de informações que serão analisadas e o tempo inteiro se refazendo as estratégias, porque um processo desse é muito dinâmico.